Bom dia a todos que acompanham o casal fantasminha falando de vez 4x4, falando de Pajero TR4, falando de carro, falando de viagem, falando né pessoal? Meus amigos estão, tá chovendo aqui em Fortaleza, ó. Tá chovendo aí? Tá, aqui tá chovendo, ó. Eu não vou brincar com ela não devagarzinho, tem pessoas ali na, do outro lado da rua que se eu passar um pouquinho mais rápido vai molhar, né? Então não é coisa que, rapaz, é uma coisa que eu tenho raiva, às vezes eu tô andando na rua, o cara passa com um carro ligeiro, vumpo, me dá um banho, cara. Isso aí é muito chato, tá pessoal? Muito chato, eu acho uma falta de educação, entendeu? Então eu não faço esse tipo de coisa. Meus amigos, eu tô gravando esse vídeo aí, tá? É mais pra fazer uma correção com vocês aí, tá? Eu na hora que toda vida que eu falo de Pajero TR4, eu acabo me empolgando um pouco e acrescentando alguma coisa a mais, né? Porque eu falei Pajero TR4 RT, na realidade, pessoal, é Pajero TR4 R, a Pajero TR4 saiu Pajero TR4 GLS Mecânica, GLS Automática, a mais antiga, né? Saiu aquela IO, né? Eu acho que é IO, se eu não recordo, mas ela teve uma mais antiga ainda que era a Júnior, mas não chamava de Pajero TR4, tá pessoal? A Pajero Júnior, se eu não me engano é Júnior o nome, e a Pajero IO, elas não são Pajero TR4, entendeu? As pessoas confundem, elas acham que é a mesma Pajero TR4. Na realidade, pessoal, é porque ela é igual, é idêntica, idêntica à Pajero TR4, só que ela vem com motor 1.8, ela tem algumas diferenças, parece que ela é mais alta do que a Pajero TR4, um pouquinho mais alta. Mas se você olhando dentro, olhando, é praticamente a mesma coisa, a mudança tá no pneu, tá pessoal? Que 1 é pneu 2.0, ou pneu, pessoal, desculpa, no motor que 1 é motor 2.0, a IO é motor 1.8, eu não recordo se o motor dessa Júnior, que foi a primeira que foi fabricada aí há muito tempo atrás, se é motor 1.8, qual é o motor dela, tá? Eu só queria explicar pra vocês, pessoal, que saiu a Pajero TR4 GLS automática e mecânica 4x2, 4x4, certo? E também eu gostaria de explicar pra vocês que a Pajero, e saiu a Pajero TR4R, a Pajero TR4R e não RT, tá pessoal? A Pajero TR4R, ela vem com modificações de fábrica, tá? Ela é pra rally dos sertões, pra off-road, campeonato, né? Porque esse tipo de campeonato, ela vem modificada de fábrica, tá? Mas o nome não é RT, tô fazendo a correção aí, até agora eu não vi ninguém me corrigir não, tá pessoal? Mas eu vi no vídeo, e voltei o vídeo pra assistir, e verifiquei que eu tinha colocado um T a mais, não sei de onde foi que arrumei esse T, né? Ela é tão boa que a gente bota um T a mais, né? Vocês aí inventam aí pra que serve esse T, tá gente? Mas o certo é Pajero TR4R e não RT, tá bom? Vou deixar esse recado aí pra os amigos aí, e peço mais uma vez desculpa, tá? Como eu falo pra vocês, eu gravo meu vídeo de improviso, faço de qualquer maneira, e depois se eu cometer um erro, eu vou e corrijo, peço desculpa a vocês, né? Lembrando, tá pessoal, errar é humano, e é tão bom errar, porque você errando é o que você aprende, né? Quando eu vi que eu tinha colocado RT, aí eu disse, mas não é RT, é R? Aí já fiquei na dúvida, aí voltei lá pro manualzinho da Pajero TR4, um historiezinho que eu tenho da Pajero TR4, fui ler de novo, aí foi que eu me lembrei, não cara, é R, não RT. Então eu vou fazer essa correção aí com os amigos aí, pra que não... Vou baixar aqui um pouco a imagem, tá gente? Que tem um rapaz, duas pessoas dão volta aí, eu evito gravar as pessoas, porque o intuito do meu vídeo não é gravar ninguém, né pessoal? Meu intuito é conversar com vocês e gravar essa máquina aqui que eu tô com ela, né? Nesse dia de chuva, né pessoal? Nesse diazinha de chuva, né? Nessa época agora a Fortaleza, ela tá nessa época de chuva, tá? Nesse período de chuva agora. E aí a gente dá algumas... Fortaleza assim, começa a chover, daqui a pouco faz sol, daqui a pouco chove, daqui a pouco faz sol, tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, tá? Estamos aqui dando uma voltinha aí, eu não vou deixar filmando aí com vocês não hoje, porque eu tô com pouca bateria, tá gente? Minha bateriazinha aqui do... eu tô gravando no celular, mas a bateria aqui tá praticamente zerada, tá pessoal? Então um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, valeu turma!